Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz e tem como título Lucrará Fazendo Assim. Reconforte o desesperado, você não escapará as tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente, sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado, nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste, você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Então, meus irmãos, aqui tem pequenas atitudes, mas de grandioso valor, de grandiosa valor, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Quem sabe podemos fazer um pouquinho de cada um a cada dia de nossas vidas. Vamos nos esforçar. Muita paz a todos. 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 Muita paz a todos.